Música Meu nome é Wilson Oliveira Júnior, sou médico cardiologista e sou coordenador do Ambulatório de Doença de Chagas de Insuficiência Cardíaca. Nós poderíamos resumir a filosofia do atendimento na Casa de Chagas com o slogan que nós já usamos, humanizar para cuidar. Nós tentamos atender o paciente dentro de uma perspectiva biopsicossocial, ou seja, o nosso olhar é para a pessoa e não apenas para a doença. Eu digo sempre que trabalhar com a doença de Chagas é matar um leão todo dia, porque você não tem só a questão médica, você tem a questão social, é você saber que o doente não tem o que comer. Porque no atendimento de pessoas, a gente não precisa só de competência técnica, a gente precisa de competência humana. E infelizmente, nem sempre a gente tem pessoas que têm competência técnica associada à competência humana. Um outro desafio que eu acho, e esse é um desafio que já vem há muito tempo, é a questão das drogas existentes hoje. As duas drogas que nós temos hoje são duas drogas que têm uma eficácia que deixa a desejar e, sobretudo, apresenta efeitos adversos que muitas vezes, em alguns momentos, realmente dificultam o tratamento. Então, eu acho que essa plataforma de doença de Chagas, da DNDI, nesse momento, eu acho que ela está muito próxima das dificuldades da prática médica. Ela traz uma série de aspectos importantes, por exemplo, um direcionamento nas pesquisas muito relacionadas aos marcadores de cura. Porque, se eu não tenho marcadores de cura precoce, eu tenho dificuldade de avaliar drogas novas. Então, eu acho que não está havendo uma distância oceânica entre o que eles estão propondo e o que a gente sente dificuldade na ponta. Porque eu acho que é muito importante esse diálogo entre quem está aqui atendendo na assistência e a pesquisa. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de marcadores de cura de alta sensibilidade que apareçam precocemente, mas que, sobretudo, possam ser utilizados na prática clínica e que tenham um preço acessível. Obrigado. 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 Obrigado.